Luxemburgo e Cabo Verde estiveram na capital do Grão do Cado a traçar novas linhas de cooperação para o desenvolvimento. A delegação governamental cabo-verdiana foi chefiada pelo chefe da diplomacia no final da reunião. Os dois governos assinaram um memorando de entendimento para novas áreas de cooperação. A delegação cabo-verdiana foi composta pelos ministros dos negócios estrangeiros, da agricultura e do ambiente e da indústria, comércio e energia. Em cima da mesa esteve a execução de projetos ao abrigo do Programa Indicativo de Cooperação, Desenvolvimento, Clima e Energia, assinado em 2020. A reunião, ao mais alto nível, que contou com a presença do lado luxemburguês do primeiro-ministro Javier Betel, terminou com um memorando de entendimento que formaliza um apoio de 547.710 euros ao Instituto Nacional de Estatística. Este memorando de entendimento tem por objetivo reforçar as capacidades humanas, materiais e tecnológicas do INE, melhor cobertura e qualidade das pesquisas. Foi também uma oportunidade para os dois governos discutirem a configuração futura das relações bilaterais. No domínio das energias renováveis, foi entregue a Cabo Verde um estudo de viabilidade sobre a produção de hidrogênio renovável em Cabo Verde, financiado pelo Luxemburgo. E foi assinado um memorando de entendimento entre a Société Eletrique de L'Or e a Direção Nacional do Instituto Comércio e Energia, que prevê a colaboração informal e um apoio técnico pontual para a realização de um projeto de infraestruturas de uma estação de bombagem de água com turbinas para o armazenamento de energias renováveis na Ilha de Santiago. Na reunião do Comitê de Parceria, foi sublinhado o que estão previstos para este ano, atividades no valor de quase 25 milhões de euros. Entre elas, destacam-se a instalação de uma central de dessalinização totalmente alimentada por energia solar capaz de produzir água potável para satisfazer as necessidades da Ilha Brava. A reestruturação do sistema financeiro de formação profissional, que já beneficiou 2.300 jovens, e um projeto para melhorar as condições de higiene e acesso à água, de quase uma em cada duas crianças a idade escolar do país, também está no pipeline dos projetos.